Olá, bom dia! São 10 horas e 56 minutos na capital amazonense. Hoje é 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora. E o programa agora ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo, com toda essa equipe que também não para de trabalhar no feriado, não. Deseja a você um excelente dia, um excelente feriado. Você que nos assiste na capital e no interior, obrigado pela audiência de todos os dias. Já está com aquele tambaqui temperadinho preparado aí para colocar na churrasqueira? Já preparou aquela picanha bacana que daqui a pouco entra no bapo? Que tal aquele baião de dois com aquele pirarucu fritinho que todo mundo adora? Mas o clima chuvoso, é claro, pede uma excelente caldeirada e isso é assunto para quem gosta de preparar aquele tucunaré com caldo especial, cheiro de cheiro verde. É especial mesmo e meu amigo Carlinhos entende do assunto. Balança essa câmera rapidinho aí, Carlinhos. É ou não é verdade? Está combinado? A partir de agora você nos faz companhia em mais uma edição do programa da comunidade. Seja muito bem-vindo, Parintins! Essa chamada continua. Alô, Tefé! Vamos acordar, meu amigo! Você que está acompanhando a gente aí na feira de Tefé, feira municipal, sempre muito agitado. Obrigado pela audiência, aquele alô e aquele abraço especial para você que nos acompanha em Coari. Obrigado aos coarienses que estão aí ligados no SBT Canal 10 por todo o prestígio e pela audiência de todos os dias. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui em Iranduba, no Cacau Pereira. Alô, Cacau Pereira! Obrigado pela audiência. Alô, cooperativa de motos taxistas que fica ali no antigo porto da Balsa. Pessoal acompanhando agora todos os dias, você que está no mercado aí do Cacau Pereira. Obrigado pela audiência. Sempre todo mundo acompanhando a gente. Tenho que mandar um abraço muito especial para o Careiro da Várzea. Alô, Careiro da Várzea, que hoje acordou com essa chuva maravilhosa. Alô, seu Chico, Dona Lúcia, Alã, Luana, seu Paulo. Toda a família que está bom, que está ligadinha com a gente em mais uma edição do Agora. Agora, aliás, família trabalhadora, que representa muito bem o povo do Careiro da Várzea. Você que está em Manaquiri, olha, não tem preguiça. Hoje é dia do trabalhador. Se levante, meu amigo. O dia está só começando. Tem que aproveitar o feriado, tem que chamar a família, tem que comemorar. Diretor, está tudo bem aí, diretor? Vou lhe dar um bom dia especial. Como é que o senhor está? Acelerado, tudo tranquilo. Ricardinho, como é que você está, Ricardinho? Seu Cristiano Loureiro, bom dia. Feliz dia do trabalhador. Me disseram aqui que o Cristiano hoje não está com muita vontade de trabalhar. Mas por que, Cristiano? O que aconteceu, rapaz? Tem a edição do Agora Impresso de hoje, diretor? Coloca... pode ser? Coloca a digital aí, Cristiano Loureiro, na tela para todo mundo acompanhar. Desde cedo, nas bancas, apesar da chuva, nossos jornaleiros não descansam. E mesmo no dia do trabalhador, estão aí para levar até você as principais informações aqui da capital. Informações importantes, você sabe. É sempre bom acompanhar na nossa edição do Agora Impresso. Por apenas 50 centavos, você fica sempre muito bem informado. Está aí a primeira página do Agora Impresso deste 1º de maio, dia do trabalhador, que traz, além de todos os destaques de polícia e comunidade, informações sobre emprego, economia local. Você já sabe, meu amigo. É só abrir e folhear uma leitura tranquila, ampla e muito bem estruturada para lhe manter informado também neste feriadão. E você que nos acompanha aí em casa e que, por acaso, queira acompanhar todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo a um toque do seu tablet, smartphone ou computador pessoal, é só acessar o nosso portal Em Tempo. Está aqui na tela o Em Tempo atualizadinho, a nossa homepage que traz para você essas informações, as edições digitais do Jornal Em Tempo do Agora Impresso e também aqui na sessão de vídeos, as edições do nosso Jornal Em Tempo e também do programa Agora. Sabe aquela reportagem que, por acaso, você perdeu, não deu tempo, ficou preso no trânsito, acabou não acompanhando a reportagem e gostaria muito de ter visto? É só retornar aqui, ó. Acessar o portal Em Tempo em www.entempo.com.br, clica aqui na sessão de vídeos, é só procurar rapidinho e você vai poder rever aquela reportagem. Lembrando, é claro, que sempre você faz tudo isso, navega, acessando também o Melhor da Música e uma seleção especial do meu amigo Lobinho e do Emir Fadu na nossa Rádio em Tempo online. www.entempo.com.br É só clicar aqui no cantinho, clica aí, diretor. Clica aí, pega o mouse e dá aquela clicada aí, dá aquela clicada aí na Rádio em Tempo. Aí ela vai abrir, olha, vai abrir aqui uma página especial e já está aqui em cima, ó. Em cima do navegador, você já está ouvindo aí a música especial e selecionada pelos nossos amigos Emir Fadu e Lobinho no comando da Rádio Web em Tempo em Tempo online. 11 horas, 1 minuto, bom dia pra você que é trabalhador. Aliás, quem é trabalhador está acordado desde cedo. O diretor Ivan Nascimento estava às 6 da manhã pegando o dedo dele e colocando no ponto de entrada para registrar mais um dia de trabalho na TV em Tempo. Luana Lima, bom dia pra você, feliz dia do trabalhador. A todos vocês que nos acompanham nas zonas leste, norte e sul, oeste, centro-sul e centro-oeste da capital. Obrigado pela audiência ao longo desse programa. Temos uma seleção especial de reportagens e também de atrações para fazer junto com você um programa muito mais que especial em um dia excelente pra gente que não desiste desse país, que não desiste desse estado e dessa cidade e que não se cansa de trabalhar. E para que o dia seja ainda melhor, tem atração musical. Na tela do programa, agora, vem caçambar, meu amigo! Alô, povo de casa, vamos trabalhar, vamos cantar! Juntinho, vem! Quem se curava temmente do amor, segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora Tem que cultivar a semente do amor Segue em frente, não se afavora, na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luz e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pegue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Tua hora vai chegar Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora Na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Vou chegar Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode nunca deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode morrer Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se calhar o brinco e plantar Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Vai! Pegue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Acabar com tanta bandeira e viola Vou agora Ah, ah, ah Sua hora vai chegar Meu nome é Clemildo, sou agente de trânsito Trabalho no Manaus Trans Quero parabenizar todos os meus colegas de trabalho Que trabalham no trânsito Pelo seu dia de trabalho A CIDADE NO BRASIL